No Dark Souls 1 tinha uma quest do Oscar de Astora, lá do começo do jogo, que ela prosseguia do jogo do começo, onde ele te dava o status fresh, até o final. Porém, essa quest foi cortada do jogo completa, e a gente tinha resquícios dela, onde muitos modos e data miners trouxeram essa quest de volta pra gente ver um pouquinho mais. E isso persiste nos jogos Souls e vários outros jogos, Elden Ring não é exceção. E descobriram aí umas quests, duas quests, que contam um pouquinho mais da história, apresentam melhor alguns personagens que só são mencionados na história, ou aparecem muito pouco, ou não aparecem. Tem uma quest que simplesmente aparece com um NPC totalmente novo e é deveras interessante, contando sobre a história do Morgoth. Então, essas são várias coisas que no final não são levadas pro jogo atual. E aí fica a cargo dos data miners trazer esse tipo de informação, puxando aí os arquivos do jogo. E é o caso que o Sekiro Dube fez, um canal aí que é um modder, né, focado nisso, pega muitos conteúdos exclusivos de Elden Ring e traz à tona. E ele trouxe um pouco sobre a quest do Vike, que foi cortada, e a quest do NPC, de um NPC chamado Shannenheit, que ficava lá na capital do jogo, porém foi excluído. E olha como é interessante essas quests, nós vamos comentar um pouquinho sobre elas, principalmente a do Shannenheit, que é muito da hora. Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça de seguir aqui o nosso grupo de promoções, é o primeiro link na descrição. Tamo no Zap, tamo no Telegram também, então segue lá pra você ter acesso às melhores promoções, puxa um pouquinho isso aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Então, a primeira quest é uma quest que eu achei muito interessante, porque ela conta um pouco mais da história do Morgoth e do Margit, né, num base de vista de uma pessoa que vive na capital do jogo, que é onde a gente encontra esse boss. Esse NPC em questão, chamado Shannenheit, é um NPC que veste umas armaduras, né, uma roupa que está presente dentro do jogo, que é uma roupa de Lorde, tá, mas o NPC em si não está presente no jogo. Inclusive, né, ele tem a sua linha de diálogo toda ali, escrita nas legendas, porém não existe nenhuma dublagem nele, porque, né, a ideia não era ele sair no jogo, então, não adicionaram nem dublagem, nem contrataram dublador pra fazer ele, afinal ele foi cortado do jogo. Só que é muito interessante, porque a quest dele toda gira em torno dele meio que tratando o jogador meio que mal por você ser um tarnished, sabe? Ele é aquele tipo, cara, tipo, nobre pebleu, sabe, vê você como um pebleu e tal. Então, é mais ou menos isso, porque ele não foi abandonado pela graça, né, ele é o Lorde da Graça, e você é um tarnished, então ele fala pra você não entrar na capital, que você não é bem-vindo ali, né, você tem que encontrar o seu lugar, te falando, né? É, eu sou brabo aqui, aqui é só dos brabo, o tarnished é tudo ruim, né, não pode ficar por aqui não, beleza? E aí, olha que interessante, nessa quest é muito engraçado, porque ele comenta, né, ele vangloria muito o rei da cidade de Laedle, que é ninguém mais, ninguém menos que o Morgoth. Só que, dá a entender que as pessoas de Laedle não sabem que o Morgoth, ele é um homem, que simplesmente é uma raça ali dentro dos deuses, que nasceram amaldiçoada. E esse NPC, ele odeia os homens, ele basicamente fala que isso é uma distorção na graça, é uma coisa ruim, e os homens deviam ser eliminados, e ele adora o Morgoth, sem saber que o Morgoth é um homem, o que é muito interessante. O que dá a gente entender que o Morgoth, quando ele vai fazer algumas coisas ali, né, a serviço da capital, ele aparece sobre a alcunha de Margit, que simplesmente é quando ele aparece pras pessoas, e as pessoas veem que é um homem de fato, tá? Então isso é bem interessante. E a quest gira em torno disso, né, você vai seguindo, ele vai te contando um pouco sobre isso, sobre os homens, e chega um momento que você entrega um item pra ele, e que ele fala que você, que você ganhou, ele ganhou um pouco respeito sobre você, e fala pra você caçar essas criaturas, e quando você derrota, né, lá no poço, a cópia, lá do Morgoth, você derrota, que é um homem também, ele fala, ah, que bom que você fez isso e tal, agora, né, por esse feito, por você ter me ajudado, eu vou conseguir uma audiência com o rei, né, o líder da capital, que é o Morgoth. E, quando ele conhece o Morgoth, ele chega falando que, pra você, que o rei é um impostor, porque ele descobre que o cara é um homem. É homem, não de homem e masculino, tá? Homem, O-M-E-N, tá? Então eu descobri que o Morgoth é um homem, ele simplesmente manda, né, e fala, por favor, mate o Morgoth, ele é um rei falso, e tal, e depois ele desaparece, e a quest dele meio que acaba ali. E, cara, é uma quest muito interessante, que foi cortada, que conta um pouco sobre a visão do povo de Laedon, em relação ao seu líder, ao seu rei, que era o Morgoth, e que ele não é quem ele aparenta ser, e como ele esconde a sua identidade, por ele ter sido amaldiçoado. E eu fiquei bem triste que essa quest foi deletada, depois eu descobri um pouco mais sobre ela, e ela já tava pronta, cara, só faltava uma dublagem, basicamente. Possivelmente eles não vão adicionar isso em DLC, assim como tem várias quests que realmente são excluídas do jogo, e na DLC elas não voltam a aparecer, então provavelmente essa quest vai ficar aí, né, meio que bem underground, bem desconhecida, e que contribui um pouco pra história ali dos seres amaldiçoados de Elden Ring, o que eu achei bem engraçado, é bem interessante, né? É bem engraçado porque ele simplesmente critica uma parada que ele adorava, sem saber que aquilo era o que ele criticava. E basicamente é essa daí, a quest desse NPC, que eu achei deveras incrível, cara. Outra quest está em torno de um NPC, que é até bem conhecido na história de Elden Ring, que é o Vike. O Vike simplesmente foi uma pessoa, né, que ele, inclusive, ele é a capa do Elden Ring, e ele teve sua história também, uma pequena quest sobre ele cortada. O Vike, pra quem não sabe, ele era o maior candidato a se tornar o Elden Lorde. Ele era realmente um Tarnished bem forte, e ele que provavelmente seria o Elden Lorde. Só que ele acabou indo pro caminho lá dos Três Dedos, inclusive, durante a audiência dos Três Dedos, quando ele agarra a pessoa, né, ele foi agarrado com armadura, o que a minha teoria é que justamente por isso que deu errado, tá? Ele foi agarrado com armadura, e a armadura dele pegou aquela marca dos dedos, e que a armadura dele é justamente uma armadura com marcas de digital relacionada aos Três Dedos. Isso daí deu errado, e o Vike perdeu totalmente o seu caminho, foi pra loucura, e simplesmente desvirtou do caminho de seguir de se tornar o Elden Lorde. Uma história bem interessante. E o jogo teria uma quest toda voltada pra esse personagem, que também foi removida do jogo. Primeiro que é aquele NPC que fica lá dentro do castelo Tempesvel, ele fala um pouquinho sobre o Vike, pra você tomar cuidado com ele, um cavaleiro com uma armadura derretida. Ele fala que a armadura em ele em si é algo horrível, e que ele avançou pra dentro do castelo pra você tomar cuidado com ele. Essa é uma linha de diálogo que foi cortada, e tem dublagem também, em inglês, e simplesmente deve ter sido cortado um pouco mais avançado, ali no estágio de desenvolvimento, diferente da primeira quest que a gente falou aqui. Ele encontrou que o Vike vai estar dentro do castelo Tempesvel, bem próximo de onde a gente invoca a NFL contra o Godric. O que dá a entender que provavelmente a gente encontraria ele, conversaria com ele, talvez até ele ajudasse a gente também na batalha contra o Godric. Minha teoria é que ele foi removido porque já tinha dois NPCs pra ajudar ali, o que ficaria um número de NPCs muito grande contra o Godric, pode ser. E ainda, ele tinha duas opções de escolha pra alguma coisa que ele falasse, mas não tem informações do diálogo dele, não tem informações sobre textos, sobre falas, mas sabe que teria uma opção ali que você poderia responder pra ele, mas não se sabe o que. A quest dele, inclusive, teria três recompensas. Então, a princípio, seria uma questzinha até com bastante coisa. Geralmente, quest com três recompensas é que você encontra ele uma vez, depois você encontra o NPC uma segunda vez mais à frente do jogo, ele te dá outra coisa. E aí, depois, quando é meio que a conclusão da quest, às vezes o NPC dropa armadura ou dropa um item em questão, também seria a terceira recompensa. O que dá a entender que seria uma quest sobre o Vike até um pouco grande. Vale lembrar que o Vike você encontra ali no jogo, porém, ele vem até você em forma de invasor apenas. Você não interage nem nada com o NPC como o mundo. Enfim, meus queridos, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessas duas coisas aí de Addering, que provavelmente nunca veremos, só veremos nesta forma. E é isso. Um grande beijo, um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no popô. E tchau! Tchau!